Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese toda sexta-feira. Temos aqui o Compondo da Tese, onde eu faço um levante das notícias, um levantamento das notícias mais relevantes da semana, dos assuntos mais relevantes da semana. Sempre lembrando, a abertura de mercado todo dia de manhã acaba tendo um pouco mais de cor quando eu acompanho todos na semana, porque ali eu consigo botar outras coisas que não estão focais, dado que aqui, senão a gente ia passar horas aqui falando na sexta-feira. Sempre bom lembrar o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com as notícias mais gerais, 367 deputados aprovando a urgência para o marco fiscal, que não é necessariamente um direcionamento de que vai ser passado fácil. A gente ainda tem bastante espaço para discussão, para um possível maior aperto do que veio colocado pelo relator, o Cajado, isso especialmente por aquela brecha que discutivelmente abre um pouco mais de espaço para o gasto nesse primeiro momento. Estimativa de mercado e jornal falam em 80 bilhões de abertura, o Cajado trocou de número várias vezes, não consegue explicar efetivamente onde é que vem o número que ele falou, então a gente pode ter aí. A gente vai ter uma discussão bem interessante disso no Congresso e a semana que vem aconselho a compra de pipoca e guaraná, porque vai ser divertido de assistir. O Boi Gordo, preço da rouba em queda em todo o país, a gente vê isso continuamente se confirmando, o que foi comentado, a gente tem um excesso de oferta de gado, uma demanda deprimida no doméstico, que acaba definindo mais fortemente o preço da rouba, o que favorece operações como a Minerva, que vem recuperando consideravelmente rápido o preço, dado justamente que não tinha qualquer fundamentação à queda do preço no ativo. A gente viu ali o comparativo que eu botei, se não me engano, essa semana, o final de semana talvez, dos resultados de JBS, BRF, Marfrig e Minerva, e dali a gente tira a ideia de quem está melhor posicionado nesse momento. Passando os ativos que não estão no portfólio, a gente teve a Eternit iniciando a comercialização de telhas fotovoltaicas de frio e cimento, zero interesse na operação, a análise do canal explica o porquê. A gente teve a análise da Eternit no quarto trimestre de 2022, então a análise é bem recente, para quem quiser ver. Só mais uma informação que foi comentada, inclusive, na análise lá. A inspirar a educação da Anima pedindo na CVM registro de companhia aberta, isso geralmente precede a abertura de capital, o que me faz achar um pouco estranho. A Anima não é propriamente uma operação de grande porte, então ela querer fazer um spin-off de uma operação de dentro dela me parece algo a se observar. Vamos ver como é que desenvolve, mas acho a operação ser muito pequena e querer abrir o capital é uma coisa meio estranha. Vamos ver o que eles querem com a rede de companhia aberta. Passando aos ativos da portfólio, a Log vendendo mais um galpão, mais galpões de R$165 milhões, não sei se foi um ou dois, mas foram mais galpões, dois galpões, por R$165 milhões, mas justamente dando continuidade naquele processo de reciclagem de ativos, agora muito focada na redução da alavancagem. Tem funcionadas aqui a segunda venda do mês, a outra, se não me engano, de R$633, R$733, talvez, milhões de reais, então para o BTG da outra vez. Aqui para o... Não sei, a última foi para o BTG de R$755 milhões, e aqui não consegui encontrar qual é o fundo aqui, mas esse não é o ponto, tem aqui na matéria para quem quiser, aqui embaixo na descrição todas as matérias. Minerva anunciou um investimento de R$2 milhões na Bluebell Index, que é uma operação Climate Tech brasileira, é daquele fundo de Venture Capital da Minerva, que já investiu em Clara Foods, já investiu em Amiris e por aí vai, essas duas de tecnologia de carne de laboratório, para dizer de um jeito mais simples aqui, mas basicamente proteína de laboratório. A Ômega Energia, que vai investir R$58,5 milhões, nesse caso, na criação de uma holding de energia distribuída solar, aqueles painéis que ficam em cima de casa e por aí vai, com a Apollo, que é uma gestora de recursos. Um projeto... Hoje de manhã tem uma teleconferência, dia corrido, não tenho tempo de assistir, mas isso daqui será comentado na análise do próximo trimestre, como eu fiz com a questão da Hermia Pardini na Fleury, nessa análise desse trimestre. Passando aos podcasts, a gente tem o Merval Pereira falando da questão da votação da PEC da Anistia, explicando e dando um pouco mais de cor, para quem não está acompanhando a fundo, acho que vale a pena escutar. Na sequência, o Bernardo Melo Franco também comentando a questão da Anistia, também vale a pena. Isso daqui dá um pouco mais de cor, de comentarista político, falando da forma que eles veem aquilo ali. Quando eu coloco aqui é porque eu vejo como interessante de ouvir. A Malu Gaspar comentando a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, não sei quem está acompanhando nessa semana, acho que vale a pena também dar uma noção ali do que está acontecendo nesse tema. E, por último, nessa parte aqui de política, a gente tem o comentário da Vera Magalhães sobre a questão da Marina com a questão da desaprovação ali pelo Ibama, daquele projeto de extração de petróleo no território da Amazônia ali. Então, isso daqui é outra questão ali que está gerando estresse e atrito no governo. A gente já teve um caso da Marina com a Usina Belo Monte, disputa com a Dilma, que na época era a ministra de Minas e Energia. Isso daqui parece estar levantando ali um fogo antigo, acho que vale a pena também ouvir. Passando mais relacionado ali com o global e outras coisas, a gente tem o Dedele do New York Times, Turkish President Fight for Political Survival, basicamente descrevendo todo o andamento do Erdogan, de como ele chegou lá, de como é que foi o desenvolvimento da presidência dele, 20 anos aí no governo da Turquia, toda a questão dele de fazer o contrário com relação à inflação, que não está funcionando, de baixar juros. Acho que é interessante para quem quiser saber. What's Next CBD, da Slate, falando Space After NASA, falando ali de toda a trajetória da corrida espacial e do desenvolvimento de tecnologia espacial desse movimento que começa com iniciativa pública através da NASA e outras centrais espaciais de países e começa a passar cada vez mais para pequenas operações, menores operações como SpaceX. SpaceX não é nem tão menor, mas eles falam aqui de outras que têm ali uma cara a mais de startup que ainda assim enviando satélite para fora do planeta e por aí vai, bem interessante. O Babbage comentando, é a transformação de uso de drone em momento de conflito, de guerra, usando obviamente o exemplo da Ucrânia, o nome do podcast aqui é Babbage, How Drones Are Transforming Warfare in Ukraine. E por último a gente tem a Wired Business comentando, e aqui muito mais uma coisa para, uma coisa mais happy, mais divertidinha, é a Wired Business comentando a forma que eles estão fazendo agora com jogos online de querer transformar eles em universos autônomos de modo a não ter a impossibilidade eventualmente de ter a continuidade daquele jogo. Isso aqui toca num jogo que eu adorava, sempre amei, não tenho tempo de jogar mais, mas sempre meio que é o Eve Online, onde você tem basicamente um universo ali que interage, e aquilo ali, dado que tem uma companhia que é dona, e dado que tem uma companhia que meio que financia aquilo ali, aquilo ali pode ser fechado a qualquer momento. E isso daqui toca justamente no ponto de hoje em dia ele estar tentando fazer aquilo ali de uma forma que não tenha um controle, que seja descentralizado, de modo aquele jogo ficar simplesmente eternamente, não esse especificamente, mas os jogos, de ficarem eternamente de modo que nunca possa se fechar aquela torneira, e que aquele jogo ganhe aí uma sobrevivência absurdamente maior. Se você imagina, se você de fato investe o teu tempo, que seja uma hora, duas horas por final de semana, mas se você investe o teu tempo na criação de um personagem e na evolução daquilo, e de repente do nada a companhia vai à falência e quebra e o jogo deixa de existir, ou simplesmente a companhia decide que não vale mais a pena financeiramente e corta o jogo, aquilo ali deve ser simplesmente deprimente ver acontecer. Então, como tocou ali no Eve Online, eu achei bem interessante a matéria como um todo, e a evolução de tecnologia e forma de pensar da evolução de um setor ali vinculado a entretenimento, acho que é interessante sempre para construir a nossa forma de ver mundo e entender incentivos e por aí vai. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tendo dúvida. Vale lembrar que aprende a pensar em bolsa, opera como mero detalhe, nesse final de semana acho que a gente consegue quase acabar o portfólio e aí a gente passa aí para cima dos ativos ali que a gente tem algum interesse, tem que acompanhar mais de perto e aí vamos destrinchando ativo após ativo de análise até o fechamento de junho. Quando fecha junho, fecha a temporada, eu ganho uns 20, 25 dias sem fazer análise até voltar à próxima que é muito colado já. Tá, galera? Valeu, um bom final de semana para todo mundo, amanhã a gente se vê nas análises, beijão! E aí E aí E aí